Aqui nós fizemos uma experiência comendo um fast food de 108. Ele pulou para 140, e aumentou 32. Então, as pessoas que comem o fast food, tomam um pouco de cuidado porque não é muito legal. Ok? Agora, como nós tomamos um refrigerante aqui, eu fiz uma medida 30 minutos depois para ver. Porque quando você toma líquido, a resposta do açúcar no sangue é muito rápida. Aqui então foi para 140. 30 minutos depois, a gente estava com 108, aquela primeira medida. 30 minutos depois, ele foi para 152. 44, aumentou basicamente 44%. Deu um pico. Então, para as pessoas que tem diabetes, para as pessoas que estão com sobrepeso, refrigerante, nem junto com a comida e nem fora a comida. Porque não vai fazer bem para a saúde. Está entendido? Aqui, um outro prato que, mesmo comendo com arroz branco, esse prato aqui com camarão, peixe cru, de 113, baixou para 110. O que eu notei, é que esse prato aqui, foi preparado com curry. E esse curry, ele tem a curcuma, ou cúrcuma, não sei se é curcuma ou cúrcuma. Tá? Aquele pozinho vermelho. Então, eu não sei se é o efeito dessa cúrcuma. Porque, aqui, um outro prato, também usamos o curry. E chupamos a laranja, que também ela dá um pico. Mas, olha, 114, depois de duas horas, 114. Basicamente, não subiu nada. E uma comida, um prato bastante farto, olha. Ainda que a gente tenha colocado arroz integral, mas nós comemos fritura aqui, olha. Tá? Então, talvez o curry seja um indicativo. Aqui, o mesmo prato aqui, olha, com curry. Colocamos pastel, fritura, bolinho de bacalhau também, fritura. Mesmo assim, olha, de 104 foi para 117. Só aumentou 13. Tá? Como a gente considera até 115, se tivesse com 100 iria para 113. Então, aumentou 13%. E uma comida saudável, pelo nosso critério, poderia ir até 15%. Esse é um bolinho que nós fizemos. Isso está em nosso canal. É um bolo de banana, maçã e aveia. E a gente tem utilizado esse bolo no café da manhã ou no lanche da noite. Porque ele dá saciedade. Você come um bolo disso aqui. Isso aqui pesou 72 gramas. A maioria dos bolos que a gente faz dá, na média, 70 gramas. Então, ele corresponderia a um pãozinho francês que tem 50 gramas. Ele é um pouquinho mais do que um pãozinho francês. E aqui, olha, eu tomei com 50 ml de leite. Uma colher de mel. Colher de sopa, de colher de sobremesa de mel. E completei com água. E mais o bolo. Antes de comer, estava com 105. Depois que eu comi, duas horas depois, estava com 107. Ou seja, aumentou só 2. Então, você tem um alimento que te dá saciedade. Aguenta até o próximo, vamos dizer, do café da manhã até o almoço. E não aumenta praticamente nada. Aqui tem outras coisas, olha aqui. Mesma coisa, de 106 baixou para 104. O mesmo bolo. Mesmo chá. Aí nós fizemos tomando com suco. Um suco de fruta natural. Com o mesmo bolo. Só que adoçado com açúcar magro. A gente estava com 118. Duas horas depois, caiu para 108. Baixou 10. Com o suco, parece que funcionou melhor ainda. Aí trocamos de suco de maracujá. Para ver. 105 baixou para 99. Também baixou 6. Então, esse bolinho. De aveia, banana e mel. Ele é fantástico, gente. Vale a pena fazer isso aí. Em seguida. Certo. Em seguida. Tchau tchau. Legenda Adriana Zanotto